É igual eu falo, você pode marcar logo Não tem perônica, não tem perônica Não tem perônica Não tem perônica Essa é outra, essa é uma antiga Essa é uma antiga Olha, e a pisa pra Maria Eu já comprei a parte do sapatinho Bem belinho, viu A gente tem bastante saúde Carta bombada Mas vamos mexer com essa não Com essa que você deu carona Menina nova, minha experiente Ela é nova É É Ela arruma Ela é barriqueira É barriqueira, não sabe se comportar Nem nada É mesmo? Quase não sabe que eu tenho esse meme aí Não sei É 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 O que é o dono da casa, do barraco, motoritário? Não, não dá, não, não dá. Não estraga. Por aqui essa amizade, né? É. Não, 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 não dá esse problema. 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 Não dá esse problema. Vamos lá. 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 O desenho da serva é bom, né? 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 Amém. 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 Eu sei que quem tem que fechar sou o animal e o espírito. Um, três, quatro. Muito. É, mas se bem que não pode ficar chegando aqui não porque senão vou ter que ir a pé, né? Isso aí. Se bem que se pudesse ficar cá agora. E aí eu fico ameaçado, eu fico com medo, eu vou reagir. Essa aí não adianta eu usar. Gastei, né? Essa aí, adiós, muchachos. Atrapalhou meus planos. Aí. 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 Você quer dar um balãozinho? E depois, vira o couro. 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 E depois... E depois...